A carruagem, a carruagem de antigamente, aqui na Morada dos Mensageiros da Luz. Isso aí está organizando a carruagem, né? E lógico, né? O cavalo está gostando nem um pouco, né? Puxar a carruagem, né? Mas, não é para judiar, e sim para as crianças se divertirem um pouquinho, né? Então, está aí a carruagem que o senhor Jair está organizando, né? Aqui em Peirópolis. E aí